o salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de loja loja um pouco atrasada que eu não consegui atualizar com vocês na verdade eu tinha atualizado junto com vocês postei o vídeo só que o áudio ficou muito ruim então eu tô gravando aí de novo pacotão uncharted uncharted voltando para loja esses nome natan e junto com a shloé voltando para loja pacotão por mil e novecentos picareta asa delta e da hora de mais asa delta deles skin do natan separado por 1.500 da shloé aí por 1.500 asa delta 800 vbucks é a picareta e as duas ou 500 vbucks cada um e nós temos aqui a nota no diário por 200 vbucks na loja em destaque zuri voltando aí por 1.200 da hora azul e ela tem dois estilos só muda a tatuagem ali no braço né o efeito a picareta dela também tem o mesmo efeito aqui ó das tatuagens por oitocentos vbucks mas tem jim dengai voltando para loja e judei 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 gai eu acho que assim pronuncia e é isso aí a picareta dele por 800 e nós temos aqui porta belo voltando por 1.500 skin da hora junto com ele aqui nós temos a picareta né por 800 ver que o tem um pacotão é maxilar metal de metal junto aqui maxilar metálico e azade né um pacotão muito da hora a skin da azar 1.200 assim como maxilar e a picareta deles por 800 vbucks ok na loja diária nós temos a artilheira bruta 800 vbucks da hora atacante urbano eu gosto muito da artilheira bruta acho ela muito clean tryhard só que saca só por 500 e nós temos aqui zen por 500 vbucks voltando e cholemais por 200 e taxa que nós temos também por 200 vbucks essa é a loja de hoje já tem os as skin default aqui saindo por 800 vbucks e escolher que achar mais top nós temos jones e o primeiro é o pacotão deles e são cinco skin por 2.000 vbucks e tem um azar delta original aqui extremamente old e é isso aí rapaziada essa loja de hoje em destaque a rana nós temos aqui efeitos diferentes né são 12 skin aqui ó você compra a skin do natan vem ele aqui nessa forma aqui da hora assim como a skin aqui da shloe né ela tem dois estilos também pode se dizer a ela só muda ali o penteado o corte de cabelo mas é isso aí essa loja de hoje para quem curtiu comenta zen aí que eu vou dar um like no comentário de vocês muito obrigado a presença de cada um de vocês falou valeu e fui